Com que direito a senhora tira as minhas calças? Com o direito de que estão no meu varal? Em seu varal? Não é seu varal, senhora. Essa corda fui eu que coloquei, eu que amarrei. Mas eu comprei. A senhora comprou? Como é mentirosa? Quem comprou foi a bruxa do 71. Fique sabendo. Que bom que a senhora chegou, vizinha. Que bom que chegou. Não é verdade que a senhora comprou o varal e eu amarrei, não é? Bem, sabe, na verdade. Mas diga antes uma coisa, seu madrugado. Eu preciso lembrá-lo todos os dias que não sou uma bruxa. Não, vizinha. Pode me lembrar de cada três dias.